Eu com ela queimo Eu com ela observo o oceano Eu sem ela vejo o choro derramado Vem viver bem, só me dá a mão Quando vem cá na minha direção Quando vem cá me dá direção Eu queria ficar longe dessa solidão Yeah, yeah Hey baby, me enche com o seu amor Nessa hora mais eu sinto o seu calor inteiro No meu quarto ainda sinto o seu cheiro Na memória ainda lembro o seu jeito Me desdobre, eu não vejo defeito Cê foi embora e restou sentimento Uma hora essa dor sai do peito Mas tá tudo aqui dentro Faz parte do momento Dropei porque eu tô lento Pra ver se eu te esqueço Yeah, 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 yeah Bye, bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye A CIDADE NO BRASIL